O Brasil tem hoje mais de 500 mil presos. Para resolver a superlotação das cadeias e assegurar condições mais dignas aos presidiários, o governo vai investir mais de um bilhão de reais na criação de mais de 42 mil novas vagas. O objetivo é zerar o déficit em presídios femininos e diminuir o número de presos em delegacias de polícia. Os detalhes na reportagem de Cleide Lopes. As penitenciárias brasileiras têm capacidade para atender 300 mil detentos, mas hoje elas abrigam quase meio milhão de presos, segundo o Ministério da Justiça. O déficit no sistema prisional chega a 200 mil vagas. Para melhorar as condições dos presídios do país e criar mais 42 mil vagas em penitenciárias e cadeias públicas, o Ministério da Justiça lançou hoje o Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. O programa prevê um repasse nos próximos três anos de mais de um bilhão de reais aos estados e ao Distrito Federal. Esse será um programa de forte gestão. Ele vai sair do papel, ele vai ser executado. Nós não vamos deixar esse dinheiro em momento algum parado justamente porque o Brasil precisa disso. A prioridade do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional é acabar com a superpopulação nos presídios femininos. Serão criadas 15 mil vagas para as mulheres e outras 27 mil e 500 para os homens. Com isso, será possível zerar o déficit de vagas femininas em presídios e reduzir o número de presos em delegacias de polícia, transferindo-os para cadeias públicas. Nós temos 1 bilhão e 100 milhões para as novas unidades que serão criadas em todo esse programa. Mas temos 20 mil unidades já acertadas pelo governo anterior. Então, veja, nós estamos falando de mais de 60 mil unidades que serão entregues em quatro anos. Nunca se investiu tanto nessa área no país, nunca se irá produzir tanto como nós os faremos ao longo desses quatro anos do governo da presidência Dilma Rousseff. Também hoje, o governo assinou dois decretos. Um que regulamenta o monitoramento eletrônico de presos provisórios condenados e outro que amplia a oferta de educação em presídios brasileiros. E aí